Plantão Pampa informa, no trânsito tem acidente com uma vítima no quilômetro 223 na BR-116, a referência a acesso Dois Irmãos na Avenida João Clauque no sentido capital. O motorista perdeu o controle e acabou batendo em um poste. A Polícia Rodoviária Federal atende esta ocorrência nesta noite. Outro fato que tem destaque nas redes sociais nesta noite, a divulgação de listas com designações ofensivas virou caso de polícia em Candelária, cidade de 31 mil habitantes na região central do Rio Grande do Sul. As mensagens compartilhadas via redes sociais descrevem os mais chatos, velhacos, cornos, além de menções ao consumo de drogas e a sexualidade. Uma pessoa já registrou ocorrência na delegacia do município e a Polícia Civil investiga o caso. Segundo a delegada Alessandra Xavier de Siqueira, o morador relatou episódios de bullying contra a filha na escola. Outras pessoas entraram em contato com a polícia, mas evitaram formalizar a denúncia em razão do constrangimento. Dependendo da queixa crime, então tem que ser feito o registro. Cada um que compartilha essa lista está incorrendo no crime de difamação, segundo o delegado. O advogado José Paulo Schneider, pós-graduado em processo penal e direito penal, orienta que a pessoa ofendida procure auxílio jurídico para a abertura da queixa crime, prerrogativa de advogados. A partir da ciência sobre a publicação, a pessoa tem até seis meses para ingressar com a ação penal privada. A delegada conta que os nomes são facilmente identificáveis, porque além dos apelidos, há indicação de local de trabalho ou de residência. É uma cidade pequena. Em Candelária, todo mundo se conhece pelo primeiro nome, pelo apelido, segundo Alessandra Xavier. A polícia civil afirma ter como descobrir quem compartilhou cada lista. Contudo, a origem das mensagens depende de decisão judicial contra os responsáveis pelo aplicativo. Os próximos passos da investigação são ouvir pessoas que divulgaram a lista e, se for identificada, quem as criou. Então, tivemos a polícia investigando a divulgação de lista de mais chatos e de cornos em município do Rio Grande do Sul. Trata-se de crime de difamação, segundo a delegada. Corsã Digital, para entrar em contato como, onde e quando quiser. Ao vivo para a Rádio Pampa, Alexandre Rocha. Será o عédio Pampa? É, eu sou. É, eu sou. Ei, eu sou. É, eu sou.